Aí rapaziada, a gente acabou de chegar aqui no campeonato da Imba, o campeonato começava às 9h, a gente chegou às 11h30, mas a gente não perdeu a primeira categoria que era bodybuilding, acabou de começar pelo que eu fiquei sabendo, então a gente vai gravar tudo pra vocês, fechou? Galera, estamos entrando aqui no backstage, onde os atletas se preparam antes de subir no palco, essa é a primeira vez que eu entro num backstage de um campeonato de fisiculturismo, então pra mim está sendo novidade também, como vocês podem ver a galera está se pintando ali, mostra lá, Galera, está fazendo a pintura antes de subir no palco, né, como vocês provavelmente já sabem, eles colocam o ProTan, que é justamente pra poder parecer mais estético, valorizar mais os músculos ali, ficar mais aparente Aí rapaziada, estamos aqui com um monstro que acabou de competir, subiu já e vai subir de novo, certo? Qual que é o seu nome? Marco Araújo Marco Araújo? Subiu em qual categoria? Acabei de subir na bodybuilding junior E vai subir em qual agora? Na classic junior também Quantos anos e quanto tempo de treino? 23 anos, 1 ano e 6 meses de treino Caraca, com 1 ano e 6 meses de treino, o bichão já está competindo, bravo demais, mano, parabéns Pegou quarto lugar, não foi agora? Pegou quarto lugar, acredito que faltou um pouquinho de condicionamento só por isso, mas independente da colocação, vim aqui pra me divertir, é um esporte saudável, bacana E acima de tudo eu tenho uma história, cara, aqui tipo, duas cirurgias no joelho pra mim e um ano de recuperação já estou aqui, então pra mim isso já é uma gola Topo demais, falou em joelho ruim é comigo mesmo também, mas parabéns, parabéns pela superação aí Muito obrigado Topo demais, você pretende competir mais vezes? Com certeza, esporte é vida Então, ano que vem, estou aqui na WNBF, vou estar por aqui agora direto Só que na próxima vez, mais condicionado, uma colocação melhor Perfeito, sempre evolui, né? Sim E deixa um recado pra galera que quer competir ali, que às vezes tem receio de competir, como é que é? O que você diria pra eles? Cara, eu diria que é o seguinte, vai sem pressa, mas sem parar Constância é o segredo, básico bem feito, natural é o caminho Caraca, que da hora, mano Aí galera, estamos com o campeão da última edição da IMBA, monstro, Alisson e aí, irmão, como é que você está? Bem demais? Estou bem demais, graças a Deus Estou te atrapalhando aqui? Para nada Você vai subir em qual categoria, irmão? Na MENZ de novo, mano Só MENZ? É, MENZ, a Júnior e a UPN Pra quem não sabe, Alisson foi campeão aí da última vez Brabo demais, representou E dessa vez está vindo forte pra buscar o título também É, defender e pegar a vaga, né, mano? Da hora, e quais são as expectativas, irmão? Mano, eu saio de Paraíba, 2.600KM, eu vim pra arrastar tudo, cara Ah, certo? Toda vez é isso, né? É isso, toda vez Eu vou pensar de outra forma Quantos anos e quanto tempo de treino, irmão? Eu tenho um pouco mais de 8 anos de treino E... Estou com 22 anos Galera, estamos aqui então com mais um atleta Qual que é o seu nome, irmão? Angelo Fonks Quantos anos você tem? Quanto tempo de treino? 23 anos 7 anos de treino Desde os 16, né? Aham E hoje a gente vai disputar na MENZ na Sport Model MENZ Sport Model? É a primeira vez que está competindo ou já competiu? Não, segunda Segunda vez? Segunda vez A primeira foi na Imba também? Foi na Imba do de agosto Ah, então Como é que foi a preparação, irmão? Mano, a gente decidiu no sábado Nesse sábado? É A gente puxou a condição até hoje Oi? Uma semana? Uma semaninha Caraca, é que você já estava bem seco, né? Estava em booking, né? Aí, só que como eu pego condicionamento rápido Pô Quer dar uma palhinha? Quero ver, se você puder O louco, o cara está Uma semana Uma semana antes de decidir que ia competir O cara já estava nesse nível Vai melhorar Vai subir contra ele aqui, ó Quero ver esse confronto Então é isso Satisfação Prazer, velho Boa sorte lá Quantos anos vocês têm e quanto tempo de treino? Eu tenho 16 anos, 1 ano e 6 meses Eu tenho 13 anos e treino há 2 anos É a primeira competição de vocês? A minha primeira Minha segunda Segunda? Competiu na Imba também, ou não? Não, não Eu competi no Sardinha Classic Caraca, os caras estão, ó 13 anos e 16 anos No cheiro E aí, como é que foi a preparação de vocês, mano? Ah, cara Vendo fazendo tudo certinho E chega na reta final É? Só vim e acabou Foi muito difícil? Ah, teve parte Foi difícil É Trabalhar, conciliar tudo Mas deu certo, graças a Deus Caralho, aí eu brabo, hein? Olha aí, gente E aí, como é que você está, pai? Bem demais? Tranquilo? Fazendo um... Um... Blogzinho? Um blogzinho, né, pai? Dá um salve aqui Salve, rapaz Como é que tá, ó? Tá assistindo pela live aí? Aham Você não subiu ainda não, né, pai? Ainda não Não vou subiu ainda um pouco Qual categoria que você vai? Vou na Classic Na Classic Junior até os 23 anos E na Open até 1,80 Pode crer, já é logo menos, né? É, já vai com pouco já E aí, tá confiante, pai? Tô, tô Vai dar bom Cortar as cabeças? Se Deus quiser Tem 25 cabeças aí, pai Caraca, tem gente, hein? Tem gente pra caralho Vai dar bom E aí, como é que foi a preparação? Foi difícil? Mano, a preparação foi foda Foi complicada, ainda mais na reta final Muita restrição calórica Cheguei a 1500 Caraca 1500 calorias O bichão foi lá na minha casa Uns dias antes do campeonato Tava aparecendo um zumbi, mano Cheguei Kylian abraçou nós Dormiu ali 3, 4 horinhas Brabo demais, mano Pra finalizar, fala só Quanto tempo de treino você tem E quantos anos você tem? Mano, eu tenho 1 ano e 7 meses de treino 23 anos E quantos quilos? Tô com 82 Brabo demais É isso aí, valeu, paizão Boa sorte lá, vou estar acompanhando Pera aí, qual é o seu nome? Meu nome é Gustavo Carvalho Quanto tempo de treino e quantos anos? 7 anos de treino e eu tenho 22 anos Caraca, tá novão, achei que você era mais velho 22 anos É, menino decidiu É, essa barba aí Como é que foi a preparação? Foi difícil? Não, eu gosto de treinar, gosto de fazer as coisas Então mais o finalzinho que você tem que comer pouco, né? Quais são as expectativas aí pro campeonato, irmão? Ah, ganhar, né, claro Mas depois de ver uns monstros aí você fica até meio preocupado, né? Não, mas tem que ir confiante Não, mas vamos confiar Tô com dois três na porta Sou confiante, mas sou realista também Tá certo, mano, mas da hora Top demais Irmão, primeiramente, qual que é o seu nome? Caio Caio, a gente tá aqui campeão da overall, qual a categoria? Um metro e oitenta Um metro e oitenta É sete nove, na verdade Bodybuild, certo? Isso, isso, isso Isso aí, quanto tempo de treino você tem, irmão? Cara, eu comecei basicamente em 2018, mano Em 2018? Então aproximadamente uns cinco anos, mais ou menos Cinco anos, e quantos anos você tem agora, de idade? Eu tô com vinte e oito Vinte e oito anos É a primeira vez que você compete? É a terceira Terceira vez? É Chegou a ganhar título nas outras vezes também? Participei da primeira edição que teve Foi o campeão da Klesp Bacana Participei da segunda e foi o campeão das três categorias Da Klesp, da Body e da Mensa Legal E o que você acha que foi essencial pra você levar esse overall aí hoje? O que você acha que se diferenciou dos outros atletas? Ah, eu acho que o trabalho duro nunca falha, né, mano? É? Sem errar E essa preparação pra mim foi bem diferente Foi bem tranquila E com certeza isso envolve toda a minha equipe também que a gente tem aí Você tem um acompanhamento? Tenho, tem um coach, um sonista Tem outras pessoas que fortalecem e ajudam também Salve, rapaziada Estou aqui com Ícaro Lermen Vulgo Capitão Lentilha E aí, irmão? O que você achou do campeonato? Cara, cansativo, mano Cansativo, é Acabou atrasando um pouco, né? Atrasar a pintura, tudo Mas acontece de vez em quando Imprevisto sempre acontece Mas foi um campeonato muito bom E iluminação, né, impecável, como sempre aqui no Teatro Nistão Sim Já competi aqui também Já me consagrei que eu fui aqui também E hoje o Matla fez sua estreia Subiu o Curirinho O Estão também fez a estreia dele Então Bacana O Matos também subiu Vários atletas aí do T.I. que não subiram Exatamente E o que você achou, assim, que diferenciou o Matla dos outros atletas? Que ele acabou levando tudo, né? É... Principalmente ali a questão da linha Obviamente, a gente já sabe quais pontos a gente tem que melhorar pro próximo campeonato Já sabe disso Mas já conseguiu Quando ele trouxe o time de jogo Isso já trazia um pouquinho mais a questão Por que que precisava pra ele Cintura já tem Que é algo genético Sim Você não tem... Não tem o que fazer Não tem o que falar, né? Aham O que tem o que fazer? Aumentar os monos superiores Que já foi um problema expressivo Tá bizarro, sim Tá bizarro E melhorou bastante ali a questão da dorsal Pra aumentar ainda mais esse V-shape Nem cheio pro peitoral Não tem segredo Agora ele provavelmente vai iniciar um off-season, né? Não sabemos ainda, mas... Vai vir mais forte ainda Dá um tempo pro menino, né? Aham E aí vamos ver, né? Vamos ver Disputa da categoria Team de 13 e 17 anos Miss Classic Ô Matheus, onde você estava, Matheus? Matheus Lacerda Pode posar Campeão e vice-campeão Campeão Campeão e vice-campeão É, o Guarivilde no Brasil tem um futuro promissor, hein? Senhoras e senhores, o campeão da categoria, o atleta de número 16, Matheus Lacerda Um abraço Tá bom demais, tá louco A premiação, hein? Incrível Foi muito bom Show de bola E você, irmão, vai competir quando? Cara Isso aí é o meu corte, mas eu vou subir no final do primeiro semestre de 2024 Final do primeiro semestre? Da hora Sabe o campeonato já? Não, porque não sai calendário, né? É, mas tipo assim, você tem ideia se vai ser no Brasil, se vai ser fora? Vai ser na gringa Na gringa? Vai ser na gringa Show de bola Show de bola Mas... Não tem nenhum campeonato em vice, porque não sai calendário e tudo mais Mas eu piso um ano e pouco de off, vai dar mais ou menos Tô precisando agora de 106, qualidade, mas eu tinha que chegar até 110, depois secar E aí seca pra quanto, mais ou menos? Não tem ideia? 97 97 96, 97 Show de bola Botei uma boa qualidade até E a ideia é competir em qual categoria? Cara, as últimas vezes eu subi em tudo, né? Aham, é, eu tô ligado Mas cara, minha linha se encaixa muito bem na Classic Mas, dependendo, a gente vai na vez também, né? É, se você tá pintado, já tá pra vez Eu não sei, né, como é que eu vou ficar em cutting, porque, cara, carbado, cutting, tem todas as questões Toda vez eu me enquadro na Open, sabe? Porque, cara, é que o natural, mano, o campeonato de fiscais natural, a Open e a Classic É muito parecido É muito parecido, cara, é muito parecido Então, até tem outras federações que se unificam Sim, eu sabia O que o Bruno competiu e tal, que é a WNBF, eles se unificam, mas existe essa bola em mini Classic Mas aqui é separado Sim Mas os caras não tem tanta diferença Acaba sendo bem parecido, não tem um volume bizarro, né? Todo campeonato natural vai prezar mais pela definição, cara Dependendo da categoria, é isso que eu vi em todos os lugares, tá ligado? Aham Então, se você é um natural aí, pretende competir, chega da definição no campeonato que tu já leva vantagem Faz diferença pra caramba, eu quero ver quando você secar, porque você tá bastante tempo em book, hein? É Vai surpreender muita gente, né? Vai, eu espero, né? É, é isso aí Show de bola, mano, obrigado Temos muito demais, velho Valeu Caralho Se o Matheus lá ganhar fordeu Caralho Se o Matheus lá ganhar fordeu Tu doida? Se o Matheus lá ganhar fordeu Tu doida? Matheus tá no melhor O campeão da categoria, agora sim, o atleta de número 16, Maradinho! Nossa, caramba! 12 horas, vamos! Nossa, o shape dele é bom também, o peitoral dele. É bem grande, tipo, de comprimento, ele tá muito seco. 92, Angelo Monti! Boa, Alisson! Boa, irmão! O cara leva tudo sempre, mano. Boa, Alisson! Boa, irmão! Já tava escrito. O cara já chegou assustando todo mundo. O shape é muito bom. Ah, é verdade, vai dar vaga pro Olympia isso aqui. Vaga pro Olympia natural. Vai pro Olympia, ó. É o atleta de número! É, né? Ó lá, quem que será o campeão overall? Meu Deus do céu. Ah, agora é só um, né? E o Olympia! Aplausos! Cara... Mano, não foi o Alisson! Mano, como assim, mano? Caraca, mano! Obrigado aos demais atletas! Mano do céu, velho! Fiquei triste pelo Alisson agora. Eu achei que... Caraca, mano! O Alisson deve tá muito triste. Ele veio competir de novo só por causa disso. É, a gente fez uma gravação ali na Randa. Eu falei, cara, realmente o shape tava impressionante. Você e o Alisson deu uma briga boa. Eu já tava esperando essa briga aí, já. É, tava esperando e ele falou, né? Que vocês tavam já trocando uma ideia. É, eu senti boa demais. Da hora. E agora, como é que tá aí? É feliz com a sua vaga conquistada, né? Que você vai pro Olympia natural? Com certeza, feliz demais. E com esse eu vesti. Eu vim pra cá já. Era primeiro colocado, overall. E daqui um mês, Las Vegas, cara. Pensou e aconteceu, cara. Se eu não pensar, quem... É isso aí. Top demais. Você é aqui de São Paulo mesmo, mano? Não, Florianópolis. Florianópolis. Viajou pra cá um pouquinho antes pra competir. Isso. Você já competiu outras vezes, né? Competi uma vez em maio em Poços de Caldas. Pela Impa também. Ah, pela Impa também? Isso. Caramba. Fiquei em primeiro na categoria e perdi a overall. Perdeu overall. Aí ganhei. Na Mens Fisic também. Na Mens Fisic, isso. Bacana. E na Esportes Moda eu ganhei a categoria e ganhei o overall. Caraca, top demais. Quantos anos você tem? Quanto tempo de treino? Tenho 26 anos de treino. Já tenho... Frequentando a academia uns 10, 9, 10 anos. Mais de treino, treino. Dois... Dois anos. E pra competir mesmo, focado, com dieta, tudo regulado. Início de janeiro. Primeiro de janeiro foi a minha primeira decisão ali, competir. Foi quando eu comecei a fazer janeiro. É isso aí. Mano, obrigado, viu? Tão junto. Meus parabéns. Merecido demais, véi. Tão junto. Tão junto.